MULHERES QUE BRILHAM, QUE CONQUISTAM, QUE TRABALHAM MULHERES ESSENCIAIS EM SUAS FAMÍLHAS, SUAS EMPRESAS, EM SUA SOCIEDADE MULHERES QUE FAZEM ACONTECER No dia 21 de maio, a colunista Sandra Siqueira vai apresentar mais uma edição da Festa Acontece A NOITE DO COLUNISMO SOCIAL Um evento tradicional que ocorre de 2 em 2 anos, sempre com a marca do Jornal Expresso Ilustrado Com a união de vários parceiros Um brinde às mulheres na grande noite do colunismo social A NOITE DO COLUNISMO SOCIAL